Qual o caminho para melhorar a saúde pública? Para o grupo de pesquisa Cuidado à Saúde das Pessoas, Família e Sociedade, a resposta está na disseminação do conhecimento científico. E com esse objetivo ocorreu o Seminário de Integração entre Academia e Comunidade, que no dia 27 de abril falou sobre segurança alimentar. A gente precisa criar pontes, a gente precisa criar elos entre nós, que estamos acessando esse conhecimento de maneira privilegiada, com aqueles que precisam desse conhecimento no dia a dia. E nós temos utilizado dois referenciais que têm nos ajudado muito nisso, que é o da prática baseada em evidência e o da tradução do conhecimento. Porque as evidências científicas, elas estão numa linguagem que os cientistas, os pesquisadores conhecem e muitas vezes os próprios profissionais conseguem consumir esse conhecimento e aplicar na sua prática. Mas nem sempre os usuários, né? Aquele que está lá na comunidade, a família, os adolescentes, os adultos, os idosos, conseguem ler essas evidências e tomar decisões, né? Tomar decisões no seu dia a dia. Então essas evidências precisam ser traduzidas. Durante o seminário que aconteceu aqui no CCS, o grupo de pesquisa também lançou o Via Láctea, um website que reúne orientações sobre a correta administração do leite para crianças menores de seis meses. Tudo isso com uma linguagem acessível para que a população possa ter acesso ao conhecimento na palma da mão. A gente iniciou realizando revisões de literatura, posteriormente buscando outros materiais informativos que pudessem ser utilizados e desenvolvemos as ilustrações, fizemos revisões de texto, fizemos reuniões com especialistas da área para garantir que esse material não violasse a NBK, que é a norma brasileira de comercialização de produtos e alimentos para lactentes, porque a nossa intenção não é desestimular o aleitamento materno e sim garantir que as crianças que não são amamentadas recebam uma alimentação segura e adequada. No website, a comunidade encontra resposta para dúvidas sobre fórmulas infantis, cuidado com os utensílios utilizados e introdução alimentar. O acesso a essas informações possibilita o acompanhamento diário por parte das famílias. Onde tu vê uma mamadeira tem que ser, tem que estar muito claro o que aquilo é uma mamadeira. Por exemplo, são três tipos que eles usam, mamadeira, copinho e colher dosadora. Então tem que estar muito bem identificado o que é cada um, para não ocorrer ruídos. Então a gente foi optando por algo mais simplificado e mais simples também. Após o lançamento, o grupo vai acompanhar as famílias que fizeram uso do website. Esse processo é importante para entender se as imagens e as informações estão de acordo com a realidade da comunidade. Após o lançamento do Via Láctea, que é um aplicativo que já foi validado por especialistas, nós vamos, eu vou a campo como doutoranda do Programa de Pós-Graduação da Enfermagem do Grupo de Pesquisa GPPFAS, conversar com esses familiares. Ok, essa imagem é o que eu vivo na minha realidade, ela está adequada para o meu uso. Então nós vamos avaliar como público-alvo a usabilidade, a aplicabilidade desse conhecimento que está traduzido no website Via Láctea. No dia 11 de maio, o grupo de pesquisa ainda promove uma aula sobre violência contra mulheres e crianças. O evento acontece no auditório do CCS e é aberto para alunos, profissionais de saúde, gestores e comunidade em geral. É excelente e comunidade em geral. Obrigado.